Salve, salve minha rapaziada e de bordo Pai o que sim Tropa, hoje É o show de revelação Porque minha mãe, ela tá grávida Ela tá com 46 anos e ela conseguiu ficar grávida Então hoje é o show de revelação Eu até tô jogando uma partida aqui Eu vou mostrar tudo Tudo que a gente comprou Comprou não A gente, eu acho que a gente comprou um balão Aqueles, ah O show de revelação É É Tipo Sei não Ah, eu fiquei sem postar vídeo Esses dias Mas é que eu fiz um Que é jogando com meu amigo Só que não deu pra postar E talvez eu poste os dois hoje Beleza Mano, se eu desce pra inverter a câmera aqui Pô Ah, já sei Será que dá pra ir? Cadê? Ah, mas eu prodoro Eu vou ter que ficar encostado aqui Ah, velho Ah, velho Não dá pra ver, doido Ai, caralho Tá Tá caindo também É Quer saber? Eu vou mostrar agora O balão Que a gente comprou Vamos lá Vou colocar aqui mesmo Deixa eu morrer também Então é isso daqui, ó A gente deixa eu acender a luz Esse da Aqui Dá pra ver? Esse daqui Não sei se dá pra ver, mas Ai, isso aqui é NRHZ Ó, tem aqui Aqui embaixo E lá em cima Essas daí Minha prima encomendou Tipo É Daqui a pouco Eu vou fazer outro vídeo Revelando É Eu vou gravar lá O que vai ser Só que vocês não vão entender muito não Porque minha Minha prima que teve Olha que susto Cara Meu quadro ali atrás Meu quadro ali atrás Mas Essa aqui é uma pessoa É Tipo Não sei nem porque eu comecei a gravar agora É Hoje vai ter Revelação Panças Parada E Se alguns dias eu ficar sem postar vídeo É porque Eu tô sem tempo Porque agora eu tô ficando em casa Aí eu esqueci de Tô esquecendo de postar os vídeos Eu faço E esqueço de postar Aí Hoje eu vou postar Três Não Eu fiz um vídeo Que não deu pra postar Acho que Sei lá que dia Sei lá que dia Aí Quando Quando minha prima estiver chegando Aqui na minha casa É Eu vou esperar todo mundo chegar E aí Eu começo o chat de revelação Eu começo Vocês não vão entender nada Mas O que que vocês acham aí Fala Só Só pensa Só Que vamos ver se vocês acertaram Beleza E Eu vou finalizar esse vídeo aqui E Daqui a pouco Eu volto com Outro vídeo Beleza Então Falou Tchau 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 Tchau